Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje abre fazendo uma atualização dos números do coronavírus do Estado. Conforme o último balanço da Secretaria da Saúde, o total de casos confirmados é de quase 475 mil. Mais de 9.300 pessoas já perderam a vida para a doença no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas, 66 mortes e quase 5 mil novos casos foram notificados. Cerca de 15.500 pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo e outras 450 mil estão recuperadas. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs é de 78,1%. E com os números da pandemia em alta, é cada vez mais preocupante a situação do descontrole das medidas de distanciamento que impedem a circulação do vírus. Além disso, o verão e as altas temperaturas que levam muita gente para a beira da praia nessa época do ano, são um fator a mais de risco. E para falar sobre o assunto, nós conversamos ao vivo com a médica infectologista Andréa Dalbó, da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Doutora, por um lado, nós estamos vendo os números aumentando e por outro, uma flexibilização do distanciamento. Como a senhora avalia a situação do Estado nesse mês de janeiro? Boa noite. Boa noite. Se nós analisarmos a média móvel, principalmente de óbitos, a gente teve um aumento muito expressivo de óbitos. Na verdade, os leitos que estão sendo vagos nas UTIs são, infelizmente, por óbitos. Isso tem gerado uma certa rotatividade, uma certa disponibilidade de leitos ainda. Mas se nós considerarmos que existe essa flexibilização diante de um aumento de casos, vai chegar um momento que não vai haver mais leitos de UTI. Mesmo tendo essa rotatividade, infelizmente, por óbitos, vai chegar um momento que nós vamos ter nossa capacidade máxima atingida de leitos e ainda sem ter o reflexo ainda de vacina. Nós já estamos vendo nos números o resultado das festas de fim de ano e também das férias de verão? Esse aumento vem acontecendo, na verdade, já desde o final de novembro e início de dezembro. A gente já tem observado um aumento bem expressivo. Como é um aumento exponencial, infelizmente, não houve uma redução no fato de não ter havido medidas restritivas para isso. Então, nós já vamos continuar tendo esse aumento exponencial, até que chegamos, infelizmente, ao pior cenário, que é o cenário de ocupação máxima em hospitais. Hoje, a Anvisa recebeu a solicitação para uso emergencial da Coronavac pelo Instituto Butantan. É uma notícia animadora, não é? Já que em outros países a vacinação já começou, aqui a expectativa é alta, doutora? Com certeza. É uma ótima notícia. A sociedade ribrandense de infectologia ficou muito animada com isso. Felizmente, vamos ter, então, uma vacina com eficácia alta, né? Uma eficácia de 5% de 50%, já é considerada uma eficácia boa para a vacinação. Então, 78% nem se fala. Principalmente na redução de casos de doenças, né? Doenças, inclusive, doenças graves. Evitando, então, a internação, a hospitalização, sobretudo, em UTI. Bom, mas além da vacina, tem instituições aí pensando também em tratamentos. Doutora, eu vou pedir licença para a gente mostrar a nossa próxima reportagem. Em seguida, a gente retoma a nossa conversa. Desde o início da pandemia, universidades gaúchas desenvolvem novas pesquisas para tentar conter a disseminação do coronavírus. Na Serra Gaúcha, a Universidade de Caxias do Sul está usando a biotecnologia para criar um medicamento antiviral que anule a ação da Covid-19 sobre os infectados pela doença. O trabalho analisará enzimas e proteínas que interajam com o RNA ou o DNA do vírus. As mais eficientes serão selecionadas. Ensaios em laboratório vão avaliar a eficácia prática da ação das moléculas contra o SARS-CoV-2, gerando assim um novo medicamento. O objetivo é fazer com que as moléculas eliminem o vírus ou, ao menos, impeçam que tenha capacidade de se replicar. Coordenador da pesquisa e do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade de Caxias, Sidney Moura, explica o que está previsto no projeto. A gente prevê a busca de inovações em diagnóstico para diagnosticar pessoas contornadas com o vírus, além da busca de novos antivirais. A gente já está com um projeto em andamento, quase seis meses de projeto, e a gente espera que em 2021 a gente já tenha algumas coisas para indicar à sociedade, para serem publicados e tentar ajudar nesse momento tão difícil que é o momento de pandemia. Acima de tudo, eu quero deixar um recado que a gente precisa acreditar na ciência, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. A pesquisa tem outras frentes de ação científica. No campo da análise, os pesquisadores combinam biotecnologia e medicina veterinária para descobrir uma possível contaminação dos animais domésticos pelo coronavírus. Também estão em desenvolvimento soluções que permitam o diagnóstico da covid-19 com mais rapidez e eficácia. E os cientistas investigam a possibilidade de se criar uma espécie de sensor orgânico que permitiria identificar automaticamente as pessoas contaminadas. Doutora Andréa Dalbó, nós vimos aí uma reportagem de uma pesquisa da Ux que vai criar um antiviral. Como nós estamos em termos de tratamento aqui no estado? Infelizmente, ainda não temos um antiviral eficaz. Isso não só no estado, mas no mundo, né? Foi-se testado o Remdesivir previamente, mas sem resultados muito animadores, que é um antiviral. E tem-se testado também outras terapias, como o que a gente tem aqui no estado, é o plasma de convalescente, temos alguns estudos sendo ainda em andamento, né? Com plasma de convalescente para casos graves, né? Casos em UTI. E o que a gente tem de evidência científica hoje, que pode resultar em alguma resposta, é o uso de corticoide da dexametasona em pacientes hospitalizados que precisam do uso de oxigênio. Infelizmente, essa é a única terapia com evidência científica que pode favorecer um paciente internado. A sociedade iugrandense, da mesma forma que a sociedade brasileira de infectologia, não orienta a questão do uso precoce, né? De tratamento precoce, como cloroquina ou mesmo ivermectina, devido a falso de evidências científicas favoráveis, com desfecho favorável nesses casos. Tá certo. Doutora Andréa Dalbó, muito obrigada pela sua disponibilidade. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. E quase 96% da população gaúcha está sob alto risco de contaminação pelo coronavírus. A versão preliminar da 36ª rodada do mapa do distanciamento controlado traz 19 das 21 regiões Covid do Estado em bandeira vermelha. Apenas Ijuí e Santa Rosa ficaram na bandeira laranja, com médio risco epidemiológico. Conforme o Gabinete de Crise do Estado, o indicador mais preocupante é o que mede o número de leitos livres de UTI em relação aos ocupados por pacientes com Covid-19, onde todas as 21 regiões receberam bandeira preta. O Rio Grande do Sul terá nas próximas semanas mais 168 leitos de UTI para atender pacientes com coronavírus. Conforme a Secretaria da Saúde, 100 leitos serão destinados a UTIs adultas e 68 ficarão na retaguarda operacional, para uso conforme a necessidade. Todos estão disponíveis através do SUS e serão distribuídos entre 8 instituições de saúde da capital e do interior. E as aulas na rede estadual de ensino começam no dia 8 de março. Conforme a Secretaria da Educação, as atividades escolares continuarão no modelo híbrido, presenciais e remotas, por meio da plataforma Google Sala de Aula. O retorno às aulas vai ocorrer de forma escalonada. No dia 8 de março, voltam os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Já no dia 11, iniciam os estudantes do sexto ao nono ano. E, por último, no dia 15, os alunos do ensino médio e técnico. A previsão é que o ano letivo de 2021 encerre no dia 21 de dezembro, com aulas aos sábados. O secretário da Educação, Faisal Caram, explicou o funcionamento do sistema híbrido, que prevê que apenas 50% dos alunos tenham aulas presenciais em regime de rodízio. O diretor da escola terá liberdade, juntamente com seu pedagógico, de definir. Nessa semana, eu trabalho com 50% dos alunos de determinada turma, ou de todas as turmas que eu tenha, porventura, dentro da minha escola. E, na semana seguinte, esses alunos que estavam de forma presencial, eles vão ter aulas complementares através do sistema híbrido, que a gente chama de um remoto, ou aqueles alunos que, porventura, não tenham acesso, eles terão atividades complementares, que serão através de materiais impressos, leitura, entre outros. O fim de semana deve ser de temperaturas altas no Rio Grande do Sul. Vamos conferir no mapa a previsão para amanhã. O sábado será marcado por tempo mais seco no Rio Grande do Sul. Possibilidade de chuvas apenas no extremo norte. Nas outras áreas, o sol predomina e faz muito calor. As máximas ultrapassam a marca dos 35 graus em várias regiões. Porto Alegre tem um dia ensolarado e quente, com temperaturas ficando entre 22 e 33 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 34. No norte, em Frederico Westphalen, os termômetros variam dos 17 aos 29 graus. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural para o fim de semana e uma entrevista ao vivo com a escritora Valesca de Assis, que fala sobre seu curso virtual de escrita criativa. Nós voltamos em seguida. Você fica com as imagens da festa dos funcionários da Santa Casa de Uruguaiana. Eles recepcionaram um dos colegas mais antigos do hospital, Neri Rodrigues da Costa, chefe de manutenção, e um dos funcionários mais antigos do hospital voltou ao trabalho hoje, depois de vencer a Covid-19. Obrigada. 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 O filme Também Somos Irmãos é o tema de uma pesquisa acadêmica que agora deve virar livro. A obra levanta discussões sobre assuntos como o racismo e o branqueamento no século XX. Vamos conferir. O filme Também Somos Irmãos, de José Carlos Burli, estreou em 1949, estrelado por Grande Otelo, Agnaldo Camargo e um grande elenco que incluía também Ruth de Souza, Vera Nunes e Jorge Doria. Por sua participação, Grande Otelo recebeu o prêmio de melhor ator da Associação Brasileira de Cronistas Cinematográficos do Rio de Janeiro. Recentemente, o longa foi o tema de pesquisa da dissertação de mestrado de Orson Soares, filho de Grande Otelo, que analisou como a desigualdade racial aparece na obra. Eu escuto muito os personagens a questão do branqueamento também diante de uma sociedade racista, das opções que o sujeito negro, as encruzilhadas que o sujeito negro acaba encontrando. Outro aspecto que é interessante e foi considerado inovador no meu trabalho é a forma como eu analiso os personagens desse filme, as personagens brancos. Esses personagens são analisados como tempos de Brasil, do velho Requião, que é o viúvo, que expulsa os jovens que eles haviam adotado, a Marta, que é a filha branca, e o personagem, o Elinho, que é do Agnaldo Raiol, com 10 anos, ele aparece no filme, que é um elemento interessante, como o tempo de um Brasil futuro, aonde a questão racial, o racismo estaria superado. Então, eu trabalho muito nessa linha também, discuto e problematizo a questão da democracia racial a partir desses personagens brancos. O professor criou uma vaquinha para transformar o estudo em livro, que será doado e também comercializado. A discussão sugerida por Soares permite que a obra seja novamente debatida, agora com um olhar antirracista. É bacana da galera participar de um projeto e que vai viabilizar um produto que tem como objetivo discutir e refletir o racismo no Brasil, discutir e refletir o que é o branco no Brasil e discutir e refletir a questão da noção. Então, é uma produção científica, ela é um produto da ciência, ela vem da academia, que tem como objetivo também instrumentalizar pessoas ligadas a movimentos negros, pessoas que trabalham com cinema, pessoas que estão discutindo e lançando o país numa perspectiva positiva, com a superação do racismo, com a superação das desigualdades. Isso é um absurdo, meu tio. Você não pode gostar de me ensinar com o meu irmão. Se a meta do financiamento for alcançada, o livro deve ser lançado pela Paco Editorial. Entre as recompensas oferecidas pelo autor está a compra do livro pelos primeiros apoiadores. É possível obter mais informações sobre esse projeto e doar na plataforma catarse.meio. Estão abertas as inscrições para o curso virtual de escrita criativa, ministrado pela escritora Valesca de Assis. As aulas acontecem de 11 a 27 de janeiro, sempre às segundas e quartas-feiras. E quem nos traz mais detalhes é a própria Valesca, que fala conosco agora ao vivo. Valesca, nessa oficina você trabalha arqueologia interior. Explica para a gente o que é Boa Noite. Boa Noite, Lívia. Boa Noite, ouvintes. O meu objetivo realmente inicial é promover uma arqueologia interior. O que é isso? Ao longo da nossa vida, com a educação familiar, com a educação escolar, que para uns pode ser algo excessivo, com os preconceitos, com as regras sociais, nós vamos formando dentro de nós camadas de, digamos, poderíamos dizer geológicas, de fechamento, de abafamento de toda a nossa ação criativa. Mas essa nossa criatividade, eu acredito muito nas pessoas que vêm procurar algo de literatura, seja como leitor, como escritor, existe ainda uma brasa. E é o sopro nessa brasa que eu proponho fazer na primeira parte da minha oficina. Bom, então quem não está acostumado a escrever também está convidado a participar. Sim, é um curso de iniciação. Embora na segunda metade a gente já comece a conhecer as ferramentas da escritura, a gente vai falar no descanso que um texto precisa ter, vamos falar em personagens, vamos falar na construção do personagem em três dimensões, como prega o Mário Vargas Lhosa, vamos trabalhar o tempo, trabalhar o espaço na literatura, e aprender que as técnicas iniciais são pré-conscientes, parte quase de jogos, mas depois nós vamos aprender a ver dentro daquilo que a gente começou a escrever num certo momento. E é onde a gente chegou se ela já é literatura, ou se ela ainda é um ensaio. Às vezes a gente tem que trabalhar muito o texto até que ele se torne literário. Isso realmente, eu sou bem exigente com isso, mesmo sendo uma turma de iniciação, de abertura de caminhos. E como vai funcionar? Não é? Haverá escrita e também leitura dos textos? É, eles vão principalmente, é uma oficina quase que eminentemente prática, né? Então, a gente vai fazer exercícios e as leituras serão pequenos textos de lembranças, porque eu trabalho muito com lembranças, tirando trechos de escritores, de pensadores, em que eles falam das suas lembranças, e como essas lembranças, trabalhadas literariamente, como elas geraram textos interessantes. Então, serão sempre textos pequenos, né? Mas eles vão escrever, então, quem quiser vai poder ler para o seu colega, seus colegas, né? O ler é uma coisa muito individual. Eu também vou ler alguns dos textos, não todos, porque a gente produz dois, três textos quase por dia, né? Claro que até ele ficar bom, vai ser um trabalho que eles vão fazer posteriormente. E esse período de pandemia é propício para a escrita? Qual a sua opinião? É propício para a escrita e propício para a leitura. Eu acho, assim, que ele antes, no primeiro momento, ele não foi propício para nada. Mas quando a gente se recuperou daquele susto inicial, ele começou a dar uma vontade de ler em muita gente, tanto que as livrarias, editoras, esperam bastante vendas online nesse período. E depois de tudo ler e estar embebido pela leitura, aí a pessoa começa a ter vontade, inclusive, escrever sobre a pandemia ou não sobre a pandemia. Mas como é uma época de recolhimento, eu acho que é producente tentar escrever, nem que seja para tornar o problema, em vez de subjetivo, de estar me esmagando por dentro, para tornar ele objetivo num papel que fica mais fácil de eu encarar. Então, rapidamente, como faz, então, para se inscrever? Pois é, eu nem estou aqui com o site, mas é Instituto de Estação das Letras do Rio de Janeiro. Nós estamos mostrando o site na tela. Ah, tá. Tá bom. Então, é só buscar as informações no site mesmo e lá já encontra. Sim, é, 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 e para professores e alunos tem um desconto bom também, porque esse instituto é dirigido por uma professora galucha, que está há muitos anos no Rio de Janeiro e funciona há mais de 25 anos, é um curso consolidado lá, né, e eles são muito, eles consideram muito os professores e os alunos como pessoas que podem transmitir, adquirir, transmitir o saber, né, e quanto melhor, de mais qualidade, mais importante. Ok, Valesca de Assis, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço muito a oportunidade. Tchau. E agora vamos falar da mostra de fotografias através de vídeo-exposições Fotograma Livre 2021 Fest Foto Poa. A convocatória a fotógrafos e fotógrafas está aberta e recebe inscrições nas categorias Apresentação em Vídeo e Portfólio com o tema Fotografia e Silêncio, Nuvens de Escuta. O cronograma está aí na tela e as inscrições vão até domingo. Confira agora outras informações culturais. O vocalista da banda rosa tatuada Jacques Macial sobe ao palco do Parafernália daqui a pouco, às 8h30 da noite. A apresentação é acústica para um público reduzido em relação à capacidade da casa e vai ser um show cheio de hits da banda e de outros artistas também. O projeto Ecarta Musical recebe o compositor James Liberato para um show online amanhã a partir das 6h da tarde. A apresentação é transmitida pelas redes sociais da Fundação Ecarta. O artista interpreta o álbum autoral Manaco, quarto disco solo de sonoridade brasileira e sul-americana, composto por sete faixas, além de temas instrumentais. Um evento virtual do calendário tradicionalista. O CTG Sentinela da Querência promove lives com oito grupos vocais do Estado de amanhã e segunda-feira, apresentando composições de autoria própria, além de músicas regionalistas que marcam o cenário musical gaúcho. A transmissão será ao vivo através do YouTube do Regalo Querenciano, do Facebook do CTG Sentinela da Querência, do Movimento Tradicionalista Gaúcho e do Estampa da Tradição. O dúo Abreu e Spinelli disponibilizou todas as partituras e traduções usadas no álbum The Food of Love, as músicas do teatro shakesperiano no formato de livro digital e arquivo para download. São 60 páginas de conteúdo no site. Os recitais educativos da dupla da cantora Geisa Abreu e do violonista Jonathan Spinelli deram lugar no ano passado para um vídeo sobre o projeto, que em formato de doc subiu para o YouTube dos artistas com trechos do recital e entrevistas com músico e equipe. E nós nos despedimos com uma notícia triste. Foi sepultado hoje aqui em Porto Alegre, no dia em que faria 64 anos, nosso querido colega Pedro Paulo Arvelos Fernandes, o Paulinho. Ele morreu na noite de ontem, vítima de uma parada cardíaca. Paulinho, ou Graveto, como era conhecido, trabalhava como editor de imagens das reportagens exibidas aqui no jornal. Além da competência profissional, ele deixa muitas lembranças. Impossível não recordar das histórias das pescarias que fazia todo final de semana. Parte dos peixes ele dava para os colegas aqui da casa, junto com vegetais que ele colhia da sua horta. Também era um amante de cachorros, aos quais se afeiçoava facilmente. Por fim, seu humor era único, sempre acompanhado de uma ponta de sarcasmo e cacoetes. Paulinho deixa a mulher, Sílvia, sua filha, Letícia, e inúmeros amigos que fez ao longo de sua carreira na TVE. Da nossa parte, não há dúvidas que esse colega tão querido vai fazer muita falta. Que ele descanse em paz. 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 Amém.